Boa tarde galera do meu canal, mais um videozinho aí pra vocês, beleza galera? Galera, hoje vou mostrar pra vocês, vou fazer uma revisão no cilindro e na parte todinha do Meriva, do GNV Cilindro de gás, que o pessoal aí tem um tabu, que o cilindro de gás é perigoso, que o cilindro de gás explode Que é uma bomba, então galera, vou mostrar pra vocês, tô levando aqui num especialista que mexe só com isso Tô chegando lá já, e vou mostrar aqui pra vocês todo o detalhe, como aqui é feito uma manutenção Limpeza, tirar, porque junta muito óleo dentro do cilindro, e fazer regulagem no carro também Então galera, você que não é inscrito, já se inscreva, deixa seu likezinho aí, ativa o sininho aí, pra que sempre chegue vídeo novo Beleza galera? Dá essa forcinha pro canal aí, gente, que dificuldade é conseguir atingir a meta aí de mil inscritos Então, conto com a ajuda de vocês, espalhem, e dá essa forcinha aí pra nós, beleza? Segue o vídeo aí Aí galera, vai arrancar o cilindro do lugar Vai ficar na moral, hein? Vou tirar a quantidade de óleo aqui dentro do cilindro Esse aqui é o cilindro de 16 metros Caramba cara, a pressão, logo foi parar Vai tomando uma lapada Caraca, olha o sol, logo foi voando Tá na pressão, não precisa sonhar assim, cara Aí galerinha, 125 GNV Esse aqui fica em São Gonçalo, no bairro Alcântara Se alguém precisar aí de reparo de GNV, os caras aí são bravos Aí galera Então, tem um rapaz mexendo aqui, tirando o cilindro daqui de trás Enquanto o outro tá fazendo a maltenção aqui na frente já pra tirar Pra que vai ser feito tudo a substituição de... Se tiver ruim, faz a limpeza interna do sistema do GNV Dá trabalhinho, dá trabalhinho Mas o carro vai ter outro rendimento, vai ter outro desempenho Aí tirou o cilindro aí, ó Trazendo o carro que levantou Mas lembrando que esse carro foi trocado as molas Tem mola especial pra GNV Ah, sobrou espação da mala aqui, ó Bom que acha tudo as coisas que tão aqui atrás Nossa, parece um carro de muambeiro E é, né, um carro de muambeiro Aí vai abrir um bico Tava um pouquinho de gás, né? Tava Dá bem, né? Tava um pouquinho de gás Aí tem que fazer o que? Trava a válvula Uma válvula travou vai fazer um esquema de passar o gás de um cilindro para o outro aqui. Se o cilindro estiver cheio, eles carregam o outro cilindro e depois voltam para o seu de novo. O meu está acabando mesmo? Não sei o que eles vão fazer. Os outros já estão lá na parte da frente, onde fica o condensador. As outras partes do do GNV. Agora estamos transferindo o gás daqui para lá. Deve ter uns 4 metros de gás. Quando terminar de passar o gás, ele vai tirar o óleo que fica dentro do cilindro. Eu vou te dar de óleo saindo. Caraca, logo. Caramba. Preto. Espuma. Caramba. Conseguiu. Eu vou fazer a verdade, sabe, no momento. Caramba Eu achei que eu não tinha quase na Apanchou Caramba, saiu bastante Você chegou aqui uns 2 litros quase E isso vai pro sistema Todo, né? Começa a entupir tudo Só o patrão levou a olho Vai tirar o olho, agora vai voltar com o cilindro no lugar e agora vai fazer a limpeza dos dutos Vai voltar o cilindro pro lugar agora Aí Ah, são carros que Manutenção Ou colocando Fazendo a instalação do genizinho Cilindrinho vazio aí É pesadinho Uns 60, 70 quilos A traseira o carro chegar a riar de novo É uma pessoa O cilindro desse aí é uma pessoa mais Sempre eu carrego o peso de uma pessoa na mala Aí ele tirou o redutor Com certeza ele tá sujo de óleo também Porque o óleo que vem dentro do cilindro Suja todos os dutos Vai ficar zero Vai ficar zero, não vai? Aí melhora até no consumo, né, cara? Aí, cara Olha, ele limpando o redutor, olha só Caraca, sabe que tal? Sim Aí, aí que é difícil funcionar o carro trabalhar legal, né, cara? Sequinho, sequinho E uma vez eu tinha um Corolla Aquele Brad Pitt, sabe? Aí a gente abriu isso aqui Tirou aquela caminha Deixa eu mostrar Uma capazinha, cara Você fez uma geral também sinistro O carro mudou muito, cara O desempenho Esse aqui é um kit Esse aqui é um kit de instalação Tá retirado Esse aqui é terceiro ou é quinta geração? É terceira, né? Terceira Terceira Tá removendo desse carro? Tá removendo desse carro? Não sei Isso aí que eu limpei Tá, eu fiquei pra limpar ele Ah, você deu o trato nele, né? Show Aí já tá no lugar, hein? É o redutorzinho Foi limpinho Tirado o óleo de dentro Limpeza do duto Agora botar no lugar de novo Agora o carro vai andar até mais Para ouvir lá Vocês assistirem depois Da curtir lá Ajudar Galerinha, o cara já estalaram tudo no lugar de novo Voltou com tudo no lugarzinho Agora a gente vai no poço de GNV E botar uns R$10,00 lá Para fazer a regulagem do gás E ver se não tá vazando nada Tá funcionando tudo direitinho Conforme manda o figurino Vamos lá no posto agora E no fundo tocando o Michael Jackson Aí que a pouco O YouTube vai e me bloqueia o meu vídeo Vamos aqui no posto Aí vamos fazer o teste Para ver se a regulagem tá tudo tranquila Agora fazendo só a regulagem A aceleração Para regular o consumo E força Ai, que bonito Certificando Tudo direitinho e bonitinho Funcionando perfeitamente Aí galera Esse número do cilindro aí Quem precisar de manutenção Só procurar rapaziada aqui Isso é um show de bola Valeu Abraçou